A sua opinião é uma ação de novo médico. Como toda mãe, dona Ila, se sente à vontade, tem que já dar conselhos. Sou vi, tem que terminar a faculdade na França. Eu não quero abrir o dia até hoje, eu posso fugir, ficar com o cheiro, eu quero ir com o cheiro, não sei o que eu não tenho. Tal dia quando eu faltar, eu quero ficar bem agasalhado, né? Entendeu, sou vi, o que a mamãe tá falando? Rasgou, amor? Para! Amor, rasgou! Não vai subir porque ela tá lá, ó. Tá enrolando. Gente, não tem nem pra... O córrex dela tá pra dentro. Mas subiu. Subiu. Aham.